10 invenções da Mesopotâmia que mudaram o mundo Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica No vídeo imperdível de hoje veremos as 10 invenções da Mesopotâmia que vão te surpreender Da roda ao veleiro, os Mesopotâmios foram responsáveis por inúmeras invenções ainda hoje utilizadas A antiga Mesopotâmia era uma potência da agricultura e do comércio Dando origem a alguns dos impérios e reinos mais poderosos que o mundo já viu Durante os séculos 3 e 2 a.C. um grande número de invenções emergiu da civilização mesopotâmica Muitas contando entre os desenvolvimentos mais importantes da história humana Este vídeo cobre 10 das invenções mesopotâmicas mais significativas e surpreendentes que surgiram de sua cultura antiga Antecedentes da civilização mesopotâmica A antiga civilização da Mesopotâmia situava-se no crescente fértil Onde hoje se encontram os países do Iraque, Kuwait, Turquia e Síria Foi colonizada pela primeira vez por humanos durante a era paleolítica Em milhares de anos tornou-se o lar de alguma das primeiras civilizações e cidades formais do mundo Formadas pelo povo sumério que controlava a maior parte da região Isso então deu lugar a uma série de governantes e impérios Alguns mais infames do que outros Incluindo Gilgamesh, Sargon e os Acadianos Os Babilônios e os Assírios Ao longo desse tempo a Mesopotâmia tornou-se uma tremenda produção de arte, literatura, religião E muitas outras atividades científicas ou culturais Décima invenção Tijolos Os primeiros mesopotâmias foram os primeiros a produzir tijolos em massa O que lhes permitiu construir a maior civilização que o mundo já havia visto Os primeiros exemplos dessa invenção da Mesopotâmia remontam ao sétimo milênio antes de Cristo Quando as pessoas do que hoje é o norte do Iraque Formaram assentamentos com edifícios construídos com blocos de argila Moldados à mão e secos ao sol Esses blocos de construção primitivos continuaram a ser usados ao longo dos milênios subsequentes Embora limitasse o tamanho e a estabilidade de suas estruturas Milhares de anos depois, em meados do primeiro milênio antes de Cristo Os fornos começaram a ser usados como meio de produção em massa de tijolos Muito mais resistentes e uniformes O rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 a 564 antes de Cristo E liderou a famosa conquista de Judá registrada na Bíblia Foi um grande patrono dos fornos Determinado a construir a maior cidade do mundo E ele patrocinou a criação de milhares de tijolos Muito dos quais com seu nome e uma mensagem de proteção Nono, cidades Com todos aqueles tijolos, o potencial construtivo dos Mesopotâmios Era um praticamente infinito E eles o aplicaram em uma escala nunca antes vista As cidades podem parecer uma parte natural e onipresente na vida humana agora Mas elas só surgiram quando mudanças naturais Forçaram povos nômades e dispares a se unirem em grupos maiores Dessa necessidade nasceram não apenas os próprios assentamentos Mas também muitas das armadilhas da vida urbana que persistem até hoje Esses grupos maiores que se estabeleceram gradualmente Organizaram governos, fizeram leis e começaram a formar uma hierarquia social As próprias cidades tornaram-se mais do que apenas conjuntos de casas Construindo templos, jardins públicos, locais de comércios e centros administrativos Com as terras circundantes usadas principalmente para a agricultura Para fornecer alimentos aos habitantes A maior cidade da Mesopotâmia foi sem dúvida a Babilônia Que remonta a cerca de 1800 antes de Cristo E logo depois expandiu seus limites para se tornar uma cidade-estado altamente poderosa É talvez mais famoso por seus jardins suspensos Construído por Nabucodonosor II para sua esposa Que foi uma das sete maravilhas do mundo antigo Oitava invenção Cerveja A partir de registros escritos Sabemos que as cidades da Mesopotâmia Abrigavam pousadas, tabernas e pubs Onde viajantes e residentes se reuniam para socializar Comer e desfrutar de uma ou duas bebidas Essas bebidas eram quase inevitavelmente cervejas Disponíveis em muitas variações diferentes Incluindo dourada, escura, doce escura, vermelha e coada Esta invenção da Mesopotâmia foi feita com a mesma base da cevada fermentada Com o sabor modificado pela adição de trigo esmeralda Xarope de tâmaras ou vários outros aromas Embora o lúpulo, um ingrediente chave na cerveja moderna Não pareça que foi usada Na verdade, a evidência mais antiga da cerveja Vem de uma placa da Mesopotâmia de 6 mil anos Que mostra os foliões bebendo de um grande tonel através de longos canudos Há debates em andamento sobre o teor alcoólico da cerveja antiga Mas a bebida certamente fazia a alegria dos Mesopotâmios Era consumida em festas religiosas Cerimônias públicas e festas particulares Homenageada em canções e poemas E até usada para pagar salários de trabalhadores A bebida era tão importante para a cultura da Mesopotâmia Que em seu grande poema, a epopeia de Gilgamesh Um personagem decide emergir da selva E se juntar à civilização Depois de beber sete jarros da bebida Sétima invenção Jogos de tabuleiro Para proporcionar algum entretenimento Enquanto desfrutavam de suas cervejas Os Mesopotâmios criaram uma série de novas atividades de lazer Incluindo jogos com bebidas Apresentações musicais E de danças E jogos de tabuleiros Evidências deste último Foram encontradas na década de 1920 Quando o arqueólogo britânico Chamado Sir Leonard Woolley Desenterrou vários exemplos Bem preservados De um antigo jogo de tabuleiro Em algumas tumbas da Mesopotâmia Feito em meados do terceiro milênio Antes de Cristo O jogo Real de Ur É considerado o primeiro jogo de tabuleiro estratégico do mundo Era jogado por dois jogadores Que corriam para levar suas fichas Ao final de um percurso Movendo-as cada vez que lançavam os dados E tentando capturar as peças um do outro Pousando no mesmo quadrado O jogo provou ser tão popular Que exemplos foram descobertos Em lugares tão distantes Quanto Creta e Sri Lanka E acredita-se que o jogo real de Ur Continuou a ser jogado ao longo da antiguidade Eventualmente se desenvolvendo Em uma forma primitiva de gamão Sexta invenção A vela As balsas primitivas e as embarcações flutuantes Formaram os principais métodos de transporte e viagem Desde que os humanos se moveram pelo mundo Mas foram os mesopotâmios que revolucionaram as viagens aquáticas Ao inventar as velas O próprio nome da região significa Entre rios Referindo-se ao grande Eufrates e Tigre Entre os quais a Mesopotâmia estava situada A importância dessas vias arteriais Significava que era do interesse dos mesopotâmios Encontrar uma maneira de navegá-las Com rapidez e eficiência Enquanto os cascos ainda eram feitos de madeira E construídos de formas semelhantes aos barcos do passado Os navios da Mesopotâmia Tinham a adição incomparável de velas Grandes quadrados de tecidos Que captavam o vento e as empurravam para frente Ao contrário dos navios posteriores O ângulo das velas não podia ser alterado O que significava que os marinheiros da Mesopotâmia Tinham que contar com um vento favorável Para chegar ao seu destino As velas eram no entanto intrínsecas Ao desenvolvimento da navegação no mundo antigo Além da civilização e comércio Permitindo o transporte de mercadorias pesadas Os veleiros também permitiram Que os mesopotâmios Desenvolvessem práticas de pescas mais sofisticadas Os navios maiores e estáveis Podiam navegar em águas mais profundas e traiçoeiras Lançar redes e esperar que hordas de peixes nadassem Junto com a expansão das oportunidades comerciais E isso levou a prosperidade e maior qualidade de vida Para aqueles que viviam na antiga Mesopotâmia Os veleiros eram tão importantes para a cultura Que até receberam seu próprio Deus Chamash Quinta invenção Cartografia Com as comunidades individuais cada vez mais poderosas E as pessoas viajando cada vez mais longe Os mesopotâmios começaram a considerar o mundo como um todo E seu próprio lugar dentro dele Essas contemplações resultaram no primeiro mapa do mundo Que data do século VI antes de Cristo E mostra o mundo como um disco bidimensional Cercado por um anel de águas Várias cidades e regiões geográficas Incluindo Babilônia e Assíria São identificadas dentro Assim como várias montanhas E o grande rio Eufrates Além do qual a Tabuinha Foi desenterrada dois milênios e meios depois Embora não seja uma ferramenta particularmente útil Para a navegação por terra ou mar O mapa babilônico do mundo Representa um grande avanço no campo da cartografia As excursões dos exércitos E as viagens dos comerciantes Permitiram que os escribas mapeassem as áreas circundantes Embora não houvesse nenhuma tentativa de mapear sistematicamente toda a região Os mesopotâmios E introduzir o conceito no mundo Quarta invenção O tempo Depois de descobrirem como capturar e transmitir o conceito de espaço Os mesopotâmios passaram para o tempo Eles desenvolveram o sistema sexagesimal Pelo qual as unidades de tempo são divididas em 60 partes e seus fatores O que acabou nos dando nosso minuto de 60 segundos E uma hora de 60 minutos É também dos mesopotâmios que herdamos as 24 horas do dia E os 12 signos do zodíaco Correspondentes aos meses lunares Para ajustá-los ao número de dias do ano solar Os mesopotâmios não acrescentaram os dias bissextos Mas meses bissextos Todas essas informações eram frequentemente exibidas em calendários circulares Os mesopotâmios também foram os primeiros a dividir o círculo Na medida de 360 graus Tão seminal para a matemática e a geometria modernas Com a invenção do calendário lunisolar Que serviu de base para a maioria dos sistemas posteriores Os mesopotâmios fundaram e desenvolveram o próprio conceito de tempo Que é usado para registrar, medir e planejar a vida de hoje Terceira invenção Escrita e literatura Indiscutivelmente as invenções mais importantes da história Os mesopotâmios foram responsáveis pela introdução e desenvolvimento da palavra escrita Que tem suas origens na segunda metade do quarto milênio antes de Cristo Cuneiforme, que significa literalmente forma de cunha E se refere às ferramentas usadas para escrever letras na superfície de escrita Foi inventada pelos sumérios na mesopotâmia Começou como um sistema pictográfico Com cada símbolo representando um objeto Pessoas, ação ou ideia específica Mas depois evoluiu para uma combinação de símbolos alfabéticos Silábicos e pictográficos Acredita-se até que o cuneiforme Influenciou os hierógrafos egípcios posteriores Escavações modernas desenterraram mais de um milhão de tabuletas cuneiformes A maioria um pouco maior do que um iPhone em tamanho Apenas uma pequena fração das quais foi lida, traduzida ou exibida O mais famoso e amplamente estudado dos textos cuneiformes É a Epopeia de Gilgamesh Um grande poema geralmente considerado o mais antigo trabalho existente da literatura A história foi encontrada e escrita em várias tabuletas Descoberta em toda a região E conta histórias do rei Gilgamesh Que encontra e derrota uma série de inimigos Antes que a morte de seu companheiro mais próximo O leve a descobrir os segredos da vida eterna Embora Gilgamesh nunca consiga encontrar a imortalidade Se o nome e glória vivem na posteridade E grande parte graças à invenção mesopotâmica da escrita Segunda invenção Administração e contabilidade A escrita cuneiforme não foi criada com a intenção direta De produzir alguma das maiores literaturas do mundo Pelo contrário, a força motriz por trás da invenção da palavra escrita Foi muito menos emocionante Os registros mais antigos indicam que ela surgiu Devido à necessidade de manter registros precisos de vendas de ovelhas À medida que as oportunidades de viagens aumentavam E o comércio subsequentemente se expandia Comerciantes e fazendeiros precisavam de uma maneira mais confiável De rastrear seus produtos Usando uma caneta em forma de cunha E um tablete feito de argila, pedra, metal ou cera Os primeiros comerciantes anotavam seus produtos e vendas Listando o que foi vendido, a quantidade, a data e o comprador Mais tarde, as cidades maiores O uso do cuneiforme se estenderam ao planejamento urbano Contratos e tributação E assim, embora possa estar associado à poesia épica E runas misteriosas Os primeiros escritos encontrados na Mesopotâmia São na verdade apenas o primeiro exemplo de contabilidade A primeira invenção A roda O mais surpreendente sobre o maior da Mesopotâmia A roda É que ela foi inicialmente projetada para ser horizontal Em vez da vertical no fundo de uma carroça ou carruagem A primeira roda foi posicionada de lado E usado para ajudar os artesãos a moldar sua cerâmica A roda do oleiro tem sua origem da mesma época que o cuneiforme Na segunda metade do quarto milênio Provando que esta foi uma época de grande inovação no pensamento e design humanos O potencial da roda deve ter ficado aparente para os mesopotâmios quase imediatamente Pois eles logo inventaram os primeiros veículos com rodas Na forma de rudimentares carroças de madeira As rodas também eram feitas de madeira Às vezes simplesmente discos sólidos cortados diretamente de troncos de árvores Mas gradualmente se desenvolveram para se tornarem mais eficientes Cortando muito do material e deixando apenas uma viga cruzada e raios para conectar o centro ao aro Os mesopotâmios tornaram suas rodas muito mais leves Eventualmente eles também criaram o eixo Que economizou muito tempo e energia girando as duas rodas simultaneamente Com força aplicada na haste central A partir de simples carroças Os mesopotâmios podiam então fazer carruagens O que os tornavam uma força formidável em conflitos militares Mais invenções na Mesopotâmia Todas essas invenções provam o quão crucial foi a antiga civilização da Mesopotâmia Para a história da humanidade Ao longo da história de desenvolvimento cultural de engenharia e intelectual da região Mostra porque ela é frequentemente conhecida como o berço da civilização Onde estaríamos hoje sem a roda, o veleiro, a escrita, os mapas Ou sejamos honestos, a cerveja? E aí o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma das dez invenções como sendo da Mesopotâmia? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto Pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante Que postamos todas as semanas E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais Não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau